Música The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Such a lonely day Shouldn't exist It's days that I'll never miss Tudo bem galera, voltamos ao é só E aí gozangue tranquilo? coisa como grilo firmeza terresa e etc o cachorro fio da managota vai se arrepender que é um toicinho é o cara chato nego chato o lula do lado do tomado do loja hk12 o lulu aliás abraço e povo nosso amigo loja hk12 o felipe abração e pra ele sempre com nós e acompanhando nós se que eu dissesse todo mundo que acompanha o detonado ia ficar aqui até amanhã falando mas enfim vamo lá quer mandar um abraço aí pra alguém vamos ver eu quero mandar um abraço pro meu peixinho que o nome é rochelle eu dei o nome de rochelle pro peixinho porque ela é nega o que tem a ver a rochelle lá do todo mundo deu o criss deixa eu dar um restart legal aqui rochelle que nome é escroto muito bem quem tiver o nome rochelle fale porque a gente vai caçoar que é isso brincando o rádio e não que o nome é josiel não sei se o nome é tão bonito mas e nem nem gustavo não gustavo ó o gustavo kirten vai ver gustavo kirten bom meu nome é é é eu não vou falar meu nome meu nome é é josiel como? josiel sério? caralho não sabia ah vai é mesmo ah não ah não ninguém me contou isso mano ninguém me contou eu não gosto dessa parte o que é isso o que é isso vecendo escadas a resident evil 5 não é moderno então não tem elevador resident evil 4 tem hein né gusane eu não sei mano gusane ó o próximo vídeo queria ver você com a roupa normal tu ta um mês de heingang ai já cara eu vou ficar de heingang só pra te incomodar Porra, velho Tu não é a Ragnar, bota isso na cabeça Olha aqui a Strike do Resident Evil 4 Ela está de volta Quem quiser pegar ela, pega Não, recomendo Quem não quiser, vai tomar no cu A melhor shotgun que tem é essa que eu tenho aqui Na minha opinião Potência boa Se fosse melhor shotgun, eu citarei a Hydra Peraí, mano Antes vamos quebrar as plantinhas porque é bonito Então quebra as plantinhas, olha só Aqui, emblema do Titio BSA Quebra o vidro ali Logo de cara, não esqueçam ele Guzang Não, olha, é choram as rosas, velho Para de judiar, mano, não judei As plantinhas, são tão queridas Lindas, cheirosas Fedidas Olha logo o carinha, olha Ih, Guzang, mas já errou Ah, mano, é para dar um HS No cara, Guzang Mas eu vi o HS, mas não matou Tá, cumpris Opa 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 Toma Eu vou correr Se quiser ficar aí matando, mate Eu vou correr porque aqui é meio chato Eu tô aqui em cima dando cobertura, pode ir Vem meio logo aqui, cara, porque senão depois fica na help Ah, sem vergonha Toma Ah, o JJ do R4 está de volta O cara não é fraco O cara voltou Para o nosso azar Tem a pança maior que? Tem a pança maior do que o meu tio, infelizmente Pega fogo, agora tu ficou fogoso Agora ficou legal Pega fogo, cabarela